Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Annalise Soares e hoje eu vim aqui responder a tag dos direitos do leitor que eu vi lá no canal da Ju Cerqueira, no Nuvem Literária, eu vou deixar ali o link ali embaixo Então bora comigo para as perguntas e respostas da tag Bom, antes de tudo, se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal é só clicar no sininho ali embaixo Aqui eu trago não só vídeos sobre tags e coisas mais engraçadinhas em torno do mundo literário mas também resenhas, vídeos com declamação de poesia, contos e outras coisas mais Deem uma conferida, tem várias playlists especiais para vocês Então vamos lá, a primeira pergunta é O direito de não ler um livro que você não quer ler, nem que te paguem? Essa tag já começou, eu quase não respondi ela hoje porque eu falei assim Gente, eu não posso responder uma tag que comece com essa pergunta tão complicada, tão complexa Primeiro porque, assim, eu acho que todo mundo tem o direito, sim, de ler ou não ler o livro, o autor que quiser Gênero e tudo Nós temos uma vida para ler, então a gente precisa selecionar bem o que a gente quer ou não conhecer E não tem nada que eu fale, nossa, eu não leio nem se me pagar Quer dizer, tem muitas coisas que eu não tenho vontade de ler, que não me atraem Mas que podem ser interessantes para outras pessoas, né? Tem alguns gêneros que eu não leio muito, mas também não digo que eu nunca vou ler, sabe? Eu acho bem complicado falar isso Tem alguns livros que eu olho e falo Gente, eu prefiro dar prioridade a outras leituras, né? Então, mesmo livros que eu vejo que a galera gosta muito, né? Então, isso é muito relativo Então, eu gostaria de não deixar um livro específico aqui Porque é complicado Depois eu acabo decidindo o que ler Então, aí vocês vão falar Ah, pronto Sei lá A segunda pergunta é O direito de pular páginas Um livro que você leu só o que interessava Isso é uma aflição que eu tenho Assim, pessoalmente eu não faço isso, tá? Eu, assim, livros de ficção principalmente Eu não pulo páginas Não faço isso Se um livro tiver muito desinteressante Que eu queira pular páginas Talvez eu repense Se eu continuo a ler Ou sei lá Mas é uma aflição pessoal Ler na diagonal, assim, livros de ficção Eu não costumo fazer Eu tento dar o máximo de mim ali durante a leitura Eu sei que existem leituras mais rápidas que a gente faz As outras a gente demora mais Mas, enfim É uma coisa minha Mas, para não deixar em branco outra pergunta Eu posso dizer que esse daqui Por exemplo É um livro de não ficção Um livro de teoria Que eu vou lendo aos poucos Eu vou e volto Tem coisa aqui do começo que eu ainda não li Mas lá no fim eu já li Que é um livro do Afonso Romano de Santana Que eu leio para os meus estudos sobre Drummond Então é um livro que, às vezes, eu vou pelo tema Que o Afonso está tratando aqui E pulo partes que não me interessam muito naquele momento Um outro livro dele Que, inclusive, do mesmo autor, né Do Afonso Que eu usei para estudo Foi esse daqui, ó Vou pegar Opa Foi esse daqui, ó Análise estrutural de romances brasileiros Eu pulei todo o livro E fui só lá no final Para ler o que ele fala Sobre a Legião Estrangeira E também Laços de Família Da Clarice Lispector, né Que eu li para Enfim, para os meus estudos de Clarice, né Que eu estou fazendo projeto esse ano Então vou falar desse jeito Porque, assim, eu não lembro de ter lido um livro De ficção Que eu tenha pulado páginas Ou que eu tenha lido diagonalmente, sabe Vamos para a terceira pergunta O direito de não terminar um livro Um livro que você começou algumas vezes Antes de ler inteiro E aí eu vou citar um Gente do Céu Que foi A Paixão segundo GH Da Clarice Esse livro aqui Eu comecei a ler Por uma, duas Ou até três vezes Acho que umas duas vezes Eu comecei E não terminei Eu lembro até que teve uma dessas vezes Que foi durante a minha faculdade Que eu comecei a ler esse livro Eu estava apaixonada Mas em algum momento eu falei Gente, não está dando Eu preciso dar uma respirada Isso aqui está me Né, tipo Causando uma coisa muito Intensa E eu deixei de lado E aí este ano Eu li ele completo E ele sim Se tornou um dos meus livros Prediletos da vida É o romance da Clarice Que eu mais gosto Por hora Que eu posso dizer para vocês Que é o meu predileto Ele é muito incrível Mas é isso Ele precisou de eu conseguir Ter o meu momento com ele Para ele funcionar para mim E isso acontece Com qualquer leitor Né, que a gente sabe Que acontece Quarta pergunta é O direito de reler Um livro que você salvaria No fim do mundo Para reler Pela eternidade Gente, essa pergunta É engraçada Eu estou rindo Porque eu já pensei Várias vezes Tipo assim Ah, qual livro Que eu levaria Para o fim do mundo Qual livro Eu salvaria Se tivesse um incêndio Aqui em casa Sabe E assim Claro que eu fico Não Nunca vai acontecer Porque eu quero E eu preciso De todos os meus livros Aqui Bonitinhos Mas eu já pensei Que caso houvesse Um fim do mundo É um livro Que eu ainda não li Mas eu salvaria Por toda a sua importância Histórica E literária Que é Odisseia Do Homero E também porque Gente, essa edição minha É muito maravilhosa Eu sou muito apaixonada É a edição mais linda do mundo Né, que eu fiquei Em fila de espera Para comprar esse livro Nossa, foi assim Então eu salvaria Até porque Eu acho que eu teria Muito tempo Para Imaginando um fim do mundo Tranquilo, né Não um fim do mundo Caótico Cheio de zumbi Sei lá Mas eu teria tempo Para poder ler E reler E reler Esse livro aqui Que eu acho Que é um livro Nesse sentido E também Eu salvar Eu pensei Eu salvaria Esse aqui do Drummond Que tem reunião De 23 livros De poesia dele Que aí Eu teria muito Também tempo Para poder ler E reler Poesia É um gênero Interessante Por causa disso É um Assim, a releitura Ela Ao meu ver Ela nunca é demais Sabe Ela é sempre bem-vinda Então Eu pensei nele E só para não citar O Passion 2 De H Da Clarice De novo, né Porque, enfim Outro que eu pensei Mas olha para você ver Eu não tenho aqui Na minha biblioteca Porque as duas edições Que eu já tive Eu dei Que é Que é a Insustentável Leveza do Ser Do Milan Kundera Eu sei que eu estou roubando Tá, gente Porque eu já citei Três livros E é só um Mas tudo bem E a Insustentável Leveza do Ser Eu acho que é o livro Que eu mais li E reli na minha vida Já foram Já foram Acho que umas Quatro Na minha resposta Porque existem livros Que eu já li na minha vida Principalmente assim Adolescência Pré-adolescência Que eu li E hoje eu penso que Não eram livros De qualidade literária Né Assim Mas eu não cito Alguns desses livros Que eu li Porque eu acho que Eles foram importantes Para mim naquele período Principalmente nesse período Que muitas pessoas Deixam Que até liam na infância Deixam de ler Ou que é um período chato Assim, né Até a Thalita Rebouças Que é uma autora De livros juvenis Sempre cita, né Que é um período Muito difícil Adolescente mesmo, né Adolescente assim Tem essa Meio que essa recusa Não sei o que acontece Mas eu sempre li E esse período Eu também li Mas talvez hoje Eu não leria, né Mas eu também não vou citar Porque eles foram importantes Naquele período E de certo modo Eles mantiveram Junto da literatura É isso Eu não vou citar Algum assim Específico, não Então vamos para a próxima Pergunta O direito de ler Em qualquer lugar O lugar mais estranho Provável Que você já leia um livro Eu tentei pensar assim Porque eu já li livro Em tudo Em qualquer tipo de lugar, né Mas uma situação Muito curiosa Muito engraçada Que foi Da minha vida De leitora Foi uma vez Que eu estava No meu antigo emprego E a energia E a energia acabou A gente ficou por horas Esperando Não havia nada Que a gente pudesse fazer Ali de trabalho Porque dependia Completamente do computador Da internet Então eu Naquele momento Todo mundo andando Caminhando Conversando Fazendo brincadeiras E tal No escuro Eu peguei a minha lanterna Do celular E comecei a ler Ali no escuro No meio do meu Na minha mesa de trabalho Foi curioso Até as pessoas ficaram Tipo Rindo Nossa Ana Tipo Olha o lugar que você vai ler Olha a situação que você vai ler Então eu acho que é uma situação curiosa Que eu já li O direito de ler Uma frase aqui E outra ali Um livro que te alimenta Com pequenas doses diárias Então gente Assim Pensando muito na minha vida De leitora como um todo É engraçado Porque eu basicamente Leio muito homeopaticamente São raros os dias Que eu me sento E fico por muitas horas lendo É quebradinha Sabe As minhas leituras Até porque Não é todos os dias Que eu tenho muito tempo Disponível Mas eu sempre disponibilizo Um tempinho pra ler Principalmente Antes de dormir Mas esse livro aqui Que é o Todas as crônicas Da Clarice É um livro que eu tenho lido Assim Muito deliciosamente Muito devagar Uma crônica aqui Outra Daqui 15 dias Ou um mês Ela tem me acompanhado Durante todo esse ano De 2020 Eu pretendia terminá-lo Até o final do ano Não sei se eu vou conseguir Mas é um livro que Tem assim Me feito essa Tem cumprido esse papel De ser aquele companheiro Do Criado Mudo Ele não saiu do Criado Mudo Meu desse ano Tá sendo muito gostoso E eu acho muito legal A gente ter leituras Desse tipo Sabe Aquele livro Que você não tem pressa Pra acabar Aquele livro Que você busca Quando Sei lá Precisa de Dele Exatamente dele E esse tem sido Esse livro Pra mim O Direito de Ler Em Voz Alta Um livro que você Precisou ler Em Voz Alta Gente Os livros do Guimarães Do Guimarães Rosa Eu sempre falo Que é pra se ler Em Voz Alta É muito interessante Fazer isso Mas eu vou citar Esse aqui Que é Ida Um Romance Que eu li este ano Da Gertrude Stein Que é um livro Pra você ler Em Voz Alta Certamente Ele é um livro Que exige Uma saída Da zona de conforto Até falo disso Na resenha Que eu fiz dele E é um livro Muito voltado A oralidade É um livro Muito voltado A musicalidade É muito poético E ele tem até Um ritmo Assim Mais voltado A poesia Então é um livro Que precisa ser lido Em voz alta A pergunta A última O Direito de Calar Um livro Que te deixou Sem palavras Porque era Muito bom Ou muito ruim Eu escolho Falar dos livros Muito bons Aqui né Então eu vou falar Deste livro Que ele é um dos meus Prediletos da vida Eu sempre falo dele Se você me acompanha aqui Lá no meu Instagram O Filho de Mil Homens Do Walter Ugumain Gente Gente Aí ó Eu não sei falar Desse livro Eu preciso reler Inclusive Voltar a ele Porque ele é Nossa Que livro maravilhoso Gente do céu Sério 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 A escrita do Walter Ugumain Me encanta Ele é um dos escritores Meus prediletos Da vida E este é o meu predileto Dele por hora Que eu tenha lido Ou que eu conheça E é uma escrita Que Quando eu estava lendo Eu falava Gente Sabe quando não cabe Mais nenhuma palavra Era esse livro Eu falava assim Eu precisava ter escrito Isso na minha vida Se eu tivesse escrito Isso aqui Eu já estaria satisfeita Sabe Então ele me deixou Sem palavras Porque É um livro Muito bonito E é muito sensível Ai Gente Sério Leiam Sério Fica a minha super Recomendação Aqui pra vocês Então é isso Essa foi a tag Direitos do leitor E respondam aí O que você falaria De cada uma dessas perguntas Quais livros Te interessaram mais aqui E claro Como eu falei anteriormente Eu peço pra vocês Me deixarem sugestões De tags Que vocês gostam Pra eu responder Se você gostou Desse vídeo Não se esqueça De deixar um joinha Que me ajuda muito E é isso Vejo você No próximo vídeo Um beijo grande Até